Olá meus amigos, estamos aqui com o BNB tigrezinho, sim esse personagem tigrezinho tá só beijando quem é que vai colocar o tigre pra rodar né, quem foi pego colocando o tigre por exemplo foi o próprio BNB, colocando o tigre pra lá e pra cá e é isso, ainda mais que a cultura aí da galera asiático e do Oriente Médio gosta bastante aí do tigre né e tal, bota a imagem pra lá e pra cá, o tigrezinho nasceu nessa aventura também e se deu bem, só anda se dando bem, a galera vai lá joga o tigre, tigrezinho já absorve esse hype pra ele e segurou o valor tá, segurou o valor todo apesar de um volume tão humilde, ele tava em 2 milhões de dólares e foi se jogando ali em 5 milhões, muita gente estava prevendo a digamos que um derretimento né, mas não tá segurando o valor aí tranquilo, bom esse personagem aqui eu não sei o que que é né, mas tá dizendo que é um Master Master Chip, ou perdão é Master Piece, acho que é isso do Japão, algo assim, botou um tigre aí, botou um tigre né, naquela, naquela teoria que eles gostam e tudo mais, aí tá aí um tigre fugindo e quem apareceu por aqui o próprio tigrezinho, eu achei isso interessante porque realmente ele não tá deixando ninguém passar se ele tá abatido, se tem um tigre andando por aí, ele aparece lá, compartilha e tenta meio que fazer uma ligação com ele mesmo né, para poder ganhar seguidores e ganhar mais volume, mais oportunidade, é isso.